Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelo Zé Anuê. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão sobre a chamada fake news. Como ela se processa na cabeça de certas pessoas. Ao que parece, certas pessoas ou certos indivíduos vivem num mundo paralelo em que o celular criou realmente uma outra situação que não é aquilo que nós vivenciamos. E muitas vezes essa situação é retroalimentada de mentiras. Então, por exemplo, já existe um primeiro problema de que se você é um homem que acredita em qualquer coisa que aparece no seu zap como uma verdade per se, aí nós podemos duvidar da sua própria inteligência. Porque, claro, qualquer informação que apareça pra nós, nós temos sempre que conferir, conferir com outras fontes, etc. Só que o WhatsApp tem um grande problema. São um bombardeio insano de informações, ou desinformações, pelas quais você não pode conferir tudo se está sendo válido ou não. E é assim que se processa o enlouquecimento coletivo de uma população, principalmente uma população crédula que acredita em qualquer tipo de bobagem que sai na mídia e principalmente num celular. Eu poderia falar também sobre aquelas pessoas que vivem a histeria antivacina. E, claro, os Estados Unidos são o reino da histeria se analisarmos o fato de que a liberdade de expressão nos Estados Unidos, às vezes, ganha um certo contorno sem limites. Sem limites morais, sem limites de padrões, porque fica naquele blá 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 daquela debilateração de achismos. E isso sem prejuízo de uma determinada indústria que existe lá, que é a indústria da desinformação, a indústria do espetáculo da teoria da conspiração. E os americanos, claro, não são todos americanos, mas muitos americanos adoram essa palhaçada. É Infowars, é Alex Jones, essas porcarias, esses lixos. E, engraçado, que são esses lixos que formaram a consciência do que hoje nós formamos direita brasileira. E que foi, inclusive, importada pelo senhor Olavo de Carvalho e muitos outros. O Alan dos Santos, lá, tava lá com o Alex Jones, com esses caras aí, ficam criando um bocado de mentiras, de fake news, de palhaçadas. E, claro, muitas pessoas que são ingênuas, são leigas no assunto, acreditam que qualquer bobagem que falam sobre elas, não é pra elas, né? Qualquer bobagem que falam pra elas, elas engolem como se fosse, sei lá, como se fosse o manjar dos deuses. Então, eu já tive amigos que, sinceramente, já perderam a noção da realidade com relação a isso. Enlouquecidos. E é aquela história. Quando essas pessoas acabam absorvendo esse tipo de loucura coletiva, no sentido de que eles só dão espaço para uma versão, porque quando nós analisamos um fato, a primeira coisa que nós temos que pensar é no contraditório. Ou seja, eu falo isso como experiência de quem teve uma formação jurídica, uma formação de advogado. Não sou o melhor dos advogados, inclusive praticamente não atuo, mas eu conheço alguma coisa, pelo menos alguma coisa me foi deixada no curso de Direito. Que é o seguinte, quando você ouve uma opinião, você tem que ouvir se, de repente, tem uma contraproposta daquela opinião. Por exemplo, se você vê essas pessoas que falam que as vacinas matam, então você tem que analisar se esse discurso está adequado aos fatos ou se existe também uma opinião contrária que possa refutar aquilo. Ou seja, você tem que apreciar não somente uma opinião, mas sim um debate público sobre o assunto. Dos prós e dos contras, para você tirar a devida conclusão. O que acontece muitas vezes com o estéreo, com a antivacina? Ele só ouve um lado. E só acumula aquilo que é um lado. E se houver alguma refutação do outro lado, Claro, dentro da teoria da conspiração, aquele outro lado que defende a eficácia das vacinas está comprometido com o sistema, um sistema do pink cérebro que está querendo dominar o mundo. Eu conheço amigos meus que no começo disseram que a pandemia não existia. Depois, eles mudam o discurso e afirmam que, na verdade, a Pfizer, a Big Pharma, estavam fabricando vírus para vender vacinas, e assim sucessivamente. Então, vocês percebem que a conexão lógica das ideias é completamente destoada. Não existe nem mesmo um silogismo elementar. Porque se alguém nega que a pandemia existe, então você vai ter que negar que o vírus de Covid-19 não existe. Ou então você vai ter que minimizar o poder de matança do Covid-19. Mas dá feita que, se por um lado, essas pessoas dizem que a pandemia não existe. Mesmo você vendo uma penca de pessoas morrendo. E, por outro lado, eles mudam a versão e dizem que, na verdade, esse vírus que não existe, ou pelo menos essa pandemia que não existe, foi produzida no laboratório chinês, ou no laboratório da Big Pharma, ou coisa parecida. Então, já temos aqui uma mudança radical do ângulo do discurso. Porque se, por um lado, você está dizendo que a pandemia não existe, agora você reconhece que a pandemia existe, mas que foi fabricada por um poder secreto ou coisa parecida. E tem algo até pior. A despeito desse vírus que ora existe e ora que não existe, ou a pandemia que existe ou que não existe, nós temos também o caso das vacinas. Antes, as vacinas não tinham eficácia alguma. Era apenas para justificar uma suposta ditadura sanitária, uma ditadura governamental mundial, ou coisa parecida. E, com certeza, vocês estão vendo que nós estamos vivendo realmente uma ditadura sanitária. Realmente. É como se o Covid-19 não fosse controlado, como de fato ele foi enquanto doença. E, no entanto, olha só a discussão maluca. Por um lado, se diz que a vacina não tem eficácia contra o Covid-19. E, por outro lado, se diz que, pelo contrário, na verdade, se fabrica um vírus para fabricar a vacina contra o Covid-19. Ora, se é para fabricar a vacina contra o Covid-19, para quê? Tem eficácia essas vacinas? Pelo menos isso. Ou seja, nós temos duas proposições lógicas contrastantes. E é assim que eu vejo muitos amigos meus que estão perdidos nesse discurso. E eu os aconselho. Vá procurar uma ajuda psicológica, porque você já perdeu a noção da realidade. Você está enlouquecido. E, claro, um WhatsApp não é o melhor lugar para um debate sobre esse assunto. Justamente, primeiro, porque essas pessoas que estão fissuradas nessas toneladas de desinformações, porque são informações de todos os ângulos e que, muitas vezes, você não tem capacidade de analisar, há um outro aspecto agravante que muitas dessas pessoas vivem numa patota em que elas pensam a mesma coisa, quase como se fosse uma seita. Então, o que ocorre muitas vezes? Ocorre que essas pessoas simplesmente perdem a noção da realidade e criam uma realidade paralela. E, lamentavelmente, a direita brasileira é mestra em criar realidades paralelas e até porque essa realidade paralela foi instrumentalizada por um poder governante, como no caso do Bolsonaro. Ou seja, a fake news. A fake news serve como instrumento de mobilização e de manipulação de consciências, seja na época da pandemia, seja, inclusive, no caso dos atos de vandalismo que nós vemos, por exemplo, no Congresso Nacional, no STF e até no Palácio do Planalto. Então, a coisa funciona assim. É muito complicado você lutar contra isso. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que fica me bombardeando com informações Ah, porque o fulano tal criou a vacina do RNA mensageiro. E, quando você vê, ele não foi um criador. Na verdade, no máximo, ele participou de uma equipe. E isso ali é a opinião pessoal dele. Quais são as implicações da opinião daquele homem? Será que a opinião daquele homem é válida? Não é porque ele participou de uma equipe que produziu aquela vacina. É que, necessariamente, esteja certo o que ele esteja falando. Pode ter inúmeras implicações políticas em torno disso. Tem que haver conferição de fontes. E, até o dado momento, é só a gente partir para a realidade empírica. A realidade empírica é que, sim, as vacinas que foram compradas, inclusive, por um governo antivacino, no caso, o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro pode falar de antivacinismo do que quiser, mas, em contrapartida, o governo dele compra vacina na surdina e vacina a população. Aí, você tem dois discursos contraditórios, duas estimulações contraditórias que deixam você louco. Uma hora, eles dizem que as vacinas matam, que as vacinas causam isso, causam aquilo. Eu não vou nem negar a possibilidade de, de repente, vacina ter efeitos colaterais. O problema não é esse. O problema é que existem implicações no sentido da desinformação. Então, o mesmo governo que diz que a vacina é isso, aquilo, não vou comprar vacina, aí, no dia seguinte, vê que as vacinas, de fato, estavam quebrando a bolha deles. E, aí, de fato, o que ocorre? Ocorre que eles compram as vacinas e pronto. De uma hora pra outra, eles são antivacinas. E, depois, eles são os maiores defensores das vacinas. E, assim, a lógica se degringola até levar o pessoal à loucura. Então, meus amigos, é isso. Então, até a próxima.